CREFISA oferece Jornal Nacional E a crise na Venezuela deixa ainda mais cara a conta de luz aqui no Brasil A partir de agora, no Jornal Nacional Peritos da Polícia Federal começaram a inspecionar o prédio do Museu Nacional no Rio Em busca de explicações para o incêndio Mas, em meio aos escombros, também há quem encontre alguma esperança Um olhar desolado à procura de valores perdidos E olhares atentos em busca de respostas Num cenário retorcido e entre escombros cobertos de cinza Técnicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro Peritos da Defesa Civil e o Núcleo de Recursos Criminais da Polícia Federal Que está à frente das investigações Tentam decifrar as causas do incêndio Que devastou 90% do patrimônio histórico do Museu Nacional As partes internas do prédio ainda têm risco de desabamento Mas as paredes grossas garantem a fachada de pé Nós não verificamos nenhuma patologia grave Que apresente que a fachada venha a colapsar na sua totalidade Existe sim risco de queda de trechos pontuais Do revestimento da fachada De adornos, de peças decorativas Foi o que aconteceu a uma das divindades gregas Que enfeitavam o antigo palácio Tombou para dentro do museu Na sexta passada, ou seja, dois dias antes do incêndio Uma equipe técnica foi chamada para fazer um orçamento de manutenção do teto A TV Globo teve acesso às fotos Que são do depósito de museologia no terceiro andar O teto estava forrado de plástico E havia muitos fios soltos As condições precárias já tinham sido denunciadas por um arquiteto Ao Ministério Público Federal 37 dias antes do incêndio Ele avisou que o prédio poderia pegar fogo a qualquer momento E que era um milagre que isso não tivesse acontecido O arquiteto também mandou várias fotos Havia problemas na rede elétrica E no antigo quarto do rei tinha até uma gambiarra O Ministério Público pediu então explicações ao FRJ Que administra o museu A universidade pediu mais tempo para responder Mas passou da hora Hoje os pequenos focos e a fumaça ainda vão e voltam em muitos cômodos Mesmo assim funcionários continuam uma garimpagem Esse documento chamuscado escrito em inglês Foi levado pelo vento até o jardim E encontrado por um vigilante Ele vai se juntar às outras peças resgatadas E a esses pequenos pedaços de meteoritos Relíquias salvas pela pesquisadora Maria Elizabeth Havia uma necessidade muito grande de recuperá-los Porque eles parecem, em sua grande maioria, um pedaço de concreto E estavam misturados no meio do reboco Cada descoberta tem seu valor Mas algumas peças são mais valiosas historicamente É o caso de uma delas encontrada ali no laboratório de antropologia biológica Os pesquisadores entraram com os bombeiros E acharam um fragmento de um crânio De mais ou menos um palmo de tamanho Que estava numa caixa metálica O crânio ainda vai ser analisado Mas pode ser de Luzia O fóssil humano mais antigo da América do Sul A gente tem esperança Porque cada símbolo que sai daí de dentro Para a gente é uma vitória São peças para a gente retomar com o museu Um ex-aluno se benzendo em frente ao museu E o abraço simbólico São pequenos gestos de carinho A um santuário negligenciado Policiais federais recolheram imagens de câmeras internas do museu Que podem ajudar a esclarecer as causas do incêndio O crânio de Luzia era uma das peças mais importantes do Museu Nacional Ele foi descoberto por pesquisadores num sítio arqueológico em Minas Gerais O paredão está numa área de proteção ambiental em Pedro Leopoldo Na região metropolitana de Belo Horizonte Lá no pé da montanha Fica a Gruta da Lapa Vermelha É o sítio arqueológico onde em 1975 O crânio de Luzia foi encontrado Mas ele ficou guardado por 20 anos Em uma prateleira Até um pesquisador da USP Entender a importância da descoberta Por causa do formato do crânio Das cavidades dos olhos e dos dentes Foi possível afirmar que Luzia Se parecia com humanos que saíram da África Cruzaram a Ásia E vieram direto para as Américas Até chegar ao Brasil Ela tinha de 25 a 30 anos de idade Quando morreu E fez parte do primeiro grupo de humanos Que entraram no nosso continente Esses homens tinham aparentemente Características físicas bem diferentes dos índios modernos O que fez os arqueólogos pensarem Que o nosso continente foi colonizado Por duas levas populacionais diferentes Um grupo paleoíndio Que a princípio teria características mais africanas Ou seja, seriam pessoas semelhantes Às atuais aborígides australianos Às atuais nativos da África E posteriormente o continente Veio uma segunda leva Também do estresse de Berig Que seria os índios modernos O crânio de Luzia De 11.500 anos Estava nesta sala No Museu Nacional no Rio Réplicas em resina Estão guardadas Aqui em Pedro Leopoldo A do crânio em 3D Idêntica à original E esta outra Da face reconstruída A partir de agora Esse patrimônio Vai ajudar a contar Às próximas gerações A história da chegada dos humanos Às Américas A cidade quer preservar a memória E um museu deve ser construído Para receber as peças Até agora O Corpo de Bombeiros do Rio Não informou se o Museu Nacional Tinha um certificado de segurança Para funcionar Um palácio de 215 anos Que recebeu 190 mil visitantes No ano passado Lotado de equipamentos Objetos de valor inestimável E o sistema informatizado Dos bombeiros do Rio Não possui um documento Sequer sobre este prédio Dois dias depois do incêndio A corporação ainda procura Um relatório de fiscalização Em fichas de papel Por lei Os museus devem seguir Uma série de exigências De segurança Uma delas É o alto de vistoria Fornecido justamente Pelo Corpo de Bombeiros A instalação de um sistema De segurança Contra incêndios Em um prédio histórico É muito complicada Aqui no Museu da República As portas antigas Do elevador Foram mantidas Mas foi fixado Um painel moderno No caso de um incêndio O elevador Não deve ser usado Deve ser usada A escada Essa é mais estreita Do que estipulam As normas Um projeto de segurança Que está sendo feito agora Encomendado pela direção Do museu Sugere que a saída De emergência Deve ser por aqui Por aquela janela Ela fica no quarto Que pertenceu A Getúlio Vargas Outra norma É um plano de resgate Do acervo No Museu da República Em caso de emergência O pijama Que o ex-presidente usava Quando cometeu suicídio Deve ser a primeira peça A ser retirada O Museu Nacional Com 200 anos De fundação Só agora Contaria com um projeto Adequado de prevenção A incêndios E somente após A execução Das obras necessárias O prédio Receberia Um alto de vistoria O que nós tínhamos Sim Juntamente Com essa situação Do BNDES É a tentativa De fazer um novo projeto E esse projeto Abarcar todas as medidas De segurança possíveis Outros prédios históricos Do Rio Também não possuem O alto de vistoria Dos bombeiros É o caso Do Arquivo Nacional Onde estão alguns Dos mais importantes Documentos Da história Do país A direção Diz que falta Uma rota de fuga E a instalação De hidrantes Na Biblioteca Nacional O maior problema São as instalações Elétricas antigas A troca Implica em obras Num prédio tombado De 111 anos Nós precisamos Nos concentrar Na parte técnica Resolver o problema técnico Que é proteger Aquela instalação E não ficar usando Regramentos Leis E pequenas regras Que vão surgindo Como subterfúgio Para deixar de fazer O que é necessário Para evitar um acidente O Museu Nacional Foi o oitavo prédio Da Universidade Federal Do Rio Consumido pelo fogo Nos últimos sete anos Incêndios Já atingiram Uma faculdade Um hospital O alojamento Dos alunos E até a reitoria Em 2011 As chamas Tomaram o Palácio Universitário E destruíram Uma joia arquitetônica A Capela De São Pedro De Alcântara Construída Em 1852 O governo federal Anunciou medidas Para reconstruir O Museu Nacional E propôs mudanças Na gestão De outras instituições Como se faz Um museu Ressurgir das cinzas Nem todo o dinheiro Do mundo Pode trazer de volta Documentos Consumidos pelo fogo Objetos Derretidos Pelas chamas Agora Depois da tragédia Consumada Os recursos Que o Museu Nacional Esperou tantos anos Para receber Chegam às pressas Em regime de urgência Mesmo sendo tarde demais O Ministério da Educação Liberou 10 milhões De reais Para manter Pelo menos A estrutura Do Palácio de Pé Então basicamente É estruturar Para que não haja Pesas maiores Dar uma segurança No local Aquisição de dois contêineres Que ficaram na área Para que então Os pesquisadores Possam ir devagarinho Fazendo literalmente Trabalho de arqueologia Retirando os escombros Nós queremos retirar os escombros Para tentar recuperar O máximo possível Os trabalhos de reconstrução Só podem começar Depois que a perícia For concluída O governo federal Criou um comitê Com a participação De vários ministérios E de bancos públicos Para cuidar do projeto De recuperação Do Museu Nacional E também deve contar Com ajuda internacional A Unesco Vai enviar Nos próximos dias Dois técnicos Especializados Na restauração Do patrimônio histórico E também Vai ajudar A criar um novo acervo Para o museu Com apoio De outros países Para reconstruir o museu O governo Espera contar Com recursos privados Através da lei Rouanet As empresas fariam o investimento Em troca de menos imposto Hoje o ministro da Casa Civil Eliseu Padilha Criticou a gestão das verbas Do museu Por parte da UFRJ A universidade tem autonomia Orçamentária E financeira Ela distribui o seu orçamento Enquanto o orçamento Da UFRJ Cresceu 48,9% De 2012 A 2017 A dotação feita pela UFRJ Ao Museu Nacional Caiu De 2012 Para 2017 43,1% Em nota A universidade declarou Que sofreu Significativa redução Orçamentária Nos últimos quatro anos E que é falaciosa E absurda Qualquer versão Que insinue Aumento de recursos A UFRJ prevê Que por causa dos cortes Fechará este ano Com déficit De 160 milhões de reais O que aconteceu Com o Museu Nacional Acendeu um sinal De alerta em Brasília Em relação A situação De outros acervos Que também Estão ameaçados O presidente Michel Temer Se reuniu hoje Com ministros E com o presidente Do BNDES O banco Anunciou o lançamento De um edital De 25 milhões De reais Para projetos De segurança E prevenção Contra incêndio De museus Arquivos E instituições Que lidam com acervos São doações Que o BNDES Faz Para restauro E proteção Do patrimônio Histórico e cultural Que estão Abarcadas Pela lei Rouanet Então Não é empréstimo O governo agora Busca novas formas De financiar Os museus brasileiros Quer editar Uma medida provisória Para criar fundos Patrimoniais Com recursos Privados E públicos Os rendimentos Dos fundos Seriam destinados A instituições Culturais E científicas O ministro Da cultura Defendeu mudanças No modelo De gestão Dos museus Federais Que passariam A ser administrados Por organizações Sociais A ideia A ideia É que nós Possamos Nos dedicar A elaboração De uma proposição Legislativa Relacionada a esse assunto Ou seja Para a adoção De OS No âmbito Do governo federal O modelo Por OS Permite que Você possa ter Captação de recursos De outras fontes E a redução Da dependência Do Orçamento Estatal Do orçamento Da União Num evento No Rio Pesquisadores E cientistas Falaram Sobre a possibilidade De parcerias Público-privadas Na gestão De museus A entrada Do privado Na questão Da gestão Dos museus Não pode Dar a impressão Que o público Não pode entrar mais Eu acho Que o papel principal Tem que ser Do público Aliás No mundo inteiro Cada vez mais Os museus Funcionam com Essa parceria Entre o público Privado O desafio Agora É reerguer Entre as paredes Do palácio Que resistiram Um símbolo De novos tempos Em que a história Receba o respeito Que merece O governo francês E a agência Das nações unidas Para educação Ciência e cultura Ofereceram ajuda Ao museu nacional A França É um dos países Que mais investem Na segurança Do patrimônio histórico Avaliando a importância De tudo o que foi perdido No incêndio O responsável Da Unesco Pelo setor De museus Disse ao jornal Nacional Que há uma tristeza Profunda Entre aqueles Que se dedicam A cuidar Do patrimônio Cultural E científico Do mundo Estamos devastados Disse Yang Strong Pois sabemos Que o que foi destruído Jamais voltará A existir Consternado Representante Da Unesco Disse que a perda Só é comparável A destruição Feita pelo Estado Islâmico Na Síria Comparável Até mesmo A vandalização Das ruínas De Palmyra Uma cidade Com 5 mil anos De história humana Para proteger Para proteger um enorme patrimônio histórico Espalhado pelo país A França criou uma regra Que jamais pode ser quebrada Todo grande museu Tem a obrigação De ter bombeiros Às 24 horas De cada dia Aqui no Louvre O mais importante Dos museus franceses Eles foram ainda mais longe O batalhão Está sediado No mesmo edifício Do museu Os 67 bombeiros exclusivos Conhecem os detalhes De galerias Atalhos E passagens secretas Eles aprendem A manusear As obras de arte Para diminuir Eventuais danos Causados pelo fogo Centenas de mangueiras E extintores Estão integrados Ao acervo Escondidas Ao lado das obras Ou embutidas Na arquitetura 6 mil sensores De fumaça São monitorados Por computador E se houver Uma emergência Alçapões Abrem-se automaticamente Para permitir A saída do público Aqui Como acontecia No Museu Nacional do Rio Há obras históricas De valor incalculável E uma pequena perda Já seria uma tragédia Hoje Na inauguração Da filial do Louvre Em Abu Dhabi O ministro Das Relações Exteriores Da França Disse que O Museu Nacional do Rio Assim como o Louvre É um símbolo Do diálogo cultural E que no incêndio Uma parte Da memória Da humanidade Foi destruído Três casarões Do Centro Histórico De Salvador Pegaram fogo Ontem à noite José O Naldo De Carvalho De 85 anos Morava num dos casarões E está desaparecido Ainda não se sabe O que provocou O incêndio A seguir O ministro do Supremo Edson Fachin Autoriza investigações Sobre o ministro Da Secretaria de Governo E sete parlamentares A Argentina A Argentina Começa a negociar Medidas de ajuda Do FMI De ajuda A Argentina Washington Tentar antecipar Acabou agora há pouco Apresentar uma proposta De ajuda A Argentina Mas para tentar Liberar o dinheiro O governo Teve que promover Um ajuste Nada popular Antes do encontro Argentinos Foram às ruas Para protestar Contra as medidas Anunciadas ontem Para tentar cumprir As metas Do acordo Com o FMI O presidente Maurício Macri Criou um imposto Novo Sobre a exportação Que deve atingir Principalmente O setor agrícola Também cortou Metade dos ministérios E congelou Os preços Dos produtos básicos Nos supermercados Numa tentativa De segurar A inflação Que está em torno Dos 32% Ao ano O governo Luta Para equilibrar Uma economia Cambaleante Os salários E o consumo Estão em queda E o desemprego Em alta Hoje Macri falou Por telefone Com o presidente Americano Trump disse Que apoia A Argentina E que Macri Está fazendo Um excelente trabalho Diante de uma Situação econômica Muito difícil Os dois presidentes Devem se encontrar Ainda esse mês Aqui em Nova York Durante a Assembleia Geral da ONU A crise na Venezuela Começou a deixar A conta de luz Ainda mais cara Aqui no Brasil É mais um reajuste Para cobrir Um buraco Nas contas Do setor elétrico O fundo O fundo Que é abastecido Em grande parte Com o dinheiro Dos consumidores E que paga As despesas Do setor Como programas Sociais Funcionamento E melhorias No sistema Está no vermelho Em quase Dois bilhões De reais Este ano A agência A agência A agência de energia Elétrica Disse que um Dos principais Motivos É a possibilidade De ter de aumentar A geração De energia Para Roraima Vinda das térmicas Mais cara Caso a Venezuela Suspenda o fornecimento Para o Estado Brasileiro Parte da energia De Roraima Vem do país Vizinho Um custo extra De 400 milhões De reais Se a previsão Não se cumprir O dinheiro Será devolvido E tem também O atraso No processo De privatização De distribuidoras Da Eletrobras O que exigiu Aportes de dinheiro Para manter A operação Das empresas Até a venda Os aumentos Já estão entrando Nos reajustes Das contas De energia E vão continuar No ano que vem O impacto médio Será de 1,6% Para consumidores Do sul, sudeste E centro-oeste E de 0,31% Para consumidores Do norte E nordeste Além disso Este mês A bandeira tarifária Está no patamar Mais caro Pelo quarto mês Seguido Este especialista Disse que como Roraima não está ligada Ao sistema nacional É preciso prever O gasto De geração Mais cara De energia A necessidade De um subsídio Para essas regiões Caso contrário Eles teriam energia Que seria 5 ou 6 vezes Mais cara que a nossa Então isso explica Um pouco Essa necessidade De um problema Numa área Específica Ser atendida Pelo país todo Esse é um subsídio Que já é pago Há muitos anos Um tufão Matou 9 pessoas E feriu 300 No Japão Foi o mais violento Em 25 anos A chuva inundou O aeroporto internacional De Kansai 3 mil passageiros Ficaram sem ter Para onde ir A situação se agravou Depois que o vento forte Jogou um petroleiro Contra uma ponte De acesso Ao aeroporto E como será que fica O tempo aqui no Brasil Tarefa para Maju Coutinho Olá Maju Boa noite O que você destaca Para a gente Oi Renata Boa noite para você Para o Bonner e para todos Olha Eu destaco O risco de queimadas Que continua alto Amanhã Para áreas da região norte Do centro-oeste Sudeste E interior do nordeste Aliás Os estados que estão liderando O ranking de focos De incêndios São Pará Seguido de Mato Grosso Depois vem Maranhão Amazonas Tocantins Aliás Vem Amazonas Maranhão Tocantins Onde tem chance de chuva Lá no Tocantins Mas muito isolada Na maior parte do país Nada de chuva Rio Branco Porto Velho Terezinha e Brasília E Campo Grande Também com 9 de mínima Estão aí no Clube da Secura Que atinge também O interior aqui Dos estados do sul do país Mas lá O ar além de seco É bem frio Por isso que pode gear General Carneiro No Paraná Campos Novos Em Santa Catarina Em Canela No Rio Grande do Sul Estão na rota da geada Curitiba Amanhãs com 7 graus Porto Alegre com 10 E com previsão De nevoeiro Em Floripa Faz 19 de máxima E tem sol Nessas capitais Na faixa leste Da região sudeste O tempo fica muito instável E tem previsão aí De ressaca Entre São Paulo E Rio de Janeiro 10 de mínima E 17 de máxima Em São Paulo Da Garoa 23 à tarde No Rio Aí com chuva fraca E a gente vai ter Em Vitória 25 graus Uma chuva Mais significativa Lá em BH Nada de chuva Renata E 24 graus De máxima Temperaturas ainda Amenas no sudeste Até amanhã Maju Até amanhã Renata Mais de 100 mil pessoas Devem ir ao Parque Olímpico Do Rio de Janeiro Nesta semana Para um mega evento De esportes eletrônicos Tecnologia E entretenimento Em 2016 Esse era o Parque de Heróis Olímpicos Mas agora Ele foi invadido Por uma turma Que tem outros superpoderes Quem andar pela GameXP Quem andar pela GameXP Vai mergulhar no mundo dos esportes Os esportes eletrônicos A ideia é dar ao visitante A sensação de estar dentro do jogo Esse cenário, por exemplo Reproduz uma parte De um dos games mais famosos do mundo O jogo é Rainbow Six Que vai ter uma competição Numa tela gigantesca 1500 metros quadrados Da mais alta definição De som e imagem Ele não é só um evento de esportes Também não é só uma feira de games E tecnologia Nem tampouco só um parque de diversões É tudo isso junto No mesmo evento Tem umas partes aqui na GameXP Que são muito legais Principalmente para quem é fã De ficção científica Desde pequeno como eu Esse jogo simula uma batalha espacial Em realidade virtual Esses sensores de movimento Ajudam a criar a ilusão E o cenário escuro Dentro dos óculos Ganha cores e ação Ele simula exatamente Os nossos movimentos A sensação é que eu estou Dentro de uma nave espacial Combatendo vários alienígenas aqui Que não param de atirar na gente O tempo inteiro Esse jogo foi criado Por uma equipe 100% brasileira A qualidade do jogo E o nível de entretenimento Não está perdendo para nada Lá fora hoje em dia Em termos de VR VR é a realidade virtual Mas a diversão é bem real O ministro do Supremo Edson Fachin Autorizou a abertura de inquéritos Para investigar O ministro da Secretaria de Governo Carlos Marum E sete parlamentares Todos suspeitos de irregularidades Na concessão de registros De sindicatos No Ministério do Trabalho Um delator afirmou Que Marum usou Uma assessora Para pedir o registro De três sindicatos Em Mato Grosso do Sul Onde fica a base eleitoral Do ministro Marum Ainda segundo o delator Um desses sindicatos Não cumpria os requisitos Mas antes mesmo Da aprovação Foi deflagrada A operação da Polícia Federal Para investigar suspeitas No Ministério Em nota Carlos Marum Declarou que nada deve Portanto nada teme E que não recebeu Nenhuma vantagem Pelas ações Que desenvolveu Em prol de sindicatos Do Estado A Justiça Federal No Rio de Janeiro Leilouou bens Do ex-governador Sérgio Cabral E da mulher dele Adriana Anselmo Uma moto aquática E um barco Foram arrematados A casa de praia Do casal Em Mangaratiba Na Costa Verde Avaliada em 8 milhões De reais Não recebeu propostas Num novo leilão Marcado para a semana que vem Os interessados Vão poder fazer ofertas Abaixo do valor De avaliação Do imóvel A Polícia Federal Prendeu quatro pessoas Na Bahia E no Rio de Janeiro Em mais uma fase Da Lava Jato Segundo os investigadores Elas fazem parte De um esquema Que movimentou 44 milhões de dólares Com a venda De pedras preciosas No exterior A preços Abaixo do mercado A diferença Era paga Por fora Pelas empresas Estrangeiras E transferida Para operadores Ligados ao doleiro Dario Messer Que está foragido A polícia Também apreendeu Duas esculturas E mais de meia tonelada De esmeraldas A segunda turma Do Tribunal Regional Federal Condenou O ex-governador Do Rio Antônio Garotinho Em segunda instância Por formação De quadrilha Em relação A condenação Anterior A da primeira instância A pena foi aumentada Para quatro anos E seis meses Em regime semiaberto É quando o preso Dorme na cadeia O relator Marcelo Granado Afirmou que a condenação Torna o ex-governador Antônio Garotinho Inelegível Com base Na lei Da ficha limpa O TRF Ainda vai julgar Os embargos De declaração São recursos Que não mudam O resultado final Depois Vai encaminhar A decisão Ao Tribunal Regional Eleitoral Que decide Se Garotinho Fica Ou não Inelegível Ele é candidato A governador Do Rio Pelo PRP A defesa Disse que Vai recorrer O Ministério Público De São Paulo Denunciou o candidato A vice-presidente Pelo PT Fernando Haddad Por corrupção passiva Lavagem de dinheiro E formação De quadrilha A denúncia Tem como base A delação Do empreiteiro Ricardo Pessoa Dono da UTC Na delação Pessoa contou Que foi procurado Em 2013 Pelo então tesoureiro Do PT João Vacari Neto Que pediu 3 milhões de reais Para pagamento De dívidas Da campanha De Haddad A prefeitura Ainda de acordo Com Pessoa Vacari falou Em nome Do então prefeito Na denúncia O Ministério Público Afirmou Que o pagamento Foi reduzido Para 2 milhões E 600 mil reais E que foi realizado Através de um esquema De contratos Fictícios Ou superfaturados Com as gráficas Na denúncia O Ministério Público Não indica Uma contrapartida Por parte de Haddad Mas o promotor Marcelo Mendrone Afirma que existia Essa perspectiva Outras 5 pessoas Também foram denunciadas A assessoria De Fernando Haddad Afirmou Que o Ministério Público De São Paulo Propõe ações Durante o período eleitoral Sem qualquer prova E que Haddad Quando era prefeito Contrariou Interesses da UTC A defesa De João Vacari Neto Afirmou Que o cliente Jamais fez Essa solicitação Que se trata Somente Da palavra De delator Sem qualquer comprovação E que Vacari Não foi tesoureiro De campanha E sim Do Partido Dos Trabalhadores A seguir As atividades De candidatos À presidência Da República Vamos ver agora Como foram as atividades De campanha De candidatos À presidência Da República Ciro Gomes Do PDT Esteve em São Paulo Ciro Gomes Participou de uma sabatina Promovida por uma faculdade Paulista A FAAP E o jornal O Estado de São Paulo O candidato defendeu Que a Petrobras Mude a política De preços Para deixar a gasolina Mais barata E disse que Para recuperar a economia Pretende incentivar A indústria Além de mudar A legislação Para punir A sonegação De impostos Precisamos trabalhar Forte e pesadamente Na restauração Do crédito Tem uma política Industrial De comércio exterior Que ajude A indústria brasileira A perfurar mercados E a proteger O mercado nacional brasileiro Eu vou mudar A legislação Vou criminalizar A sonegação Responsabilizando O CEO E o dono Controlador Com pena de cadeia E com a cobrança Do triplo Do valor sonegado Depois da entrevista Ciro Gomes Veio para o centro Veio para o centro De São Paulo Aqui na frente Do teatro municipal Ele conversou Com os eleitores O candidato do PDT Defendeu a retomada De obras públicas Que estão paradas Para, segundo ele Gerar 2 milhões De empregos Marina Silva A candidata da rede Fez campanha No Rio de Janeiro E em São Paulo Em São Paulo Marina Silva Participou de uma sabatina Promovida pela Folha de São Paulo UOL e SBT A candidata Defendeu o apoio A recuperação industrial Do país Aqui no Rio O primeiro compromisso Marina Silva Foi aqui em São Gonçalo Na região metropolitana Num projeto social Que atende mais de 400 crianças e jovens Carentes O projeto Caramba Foi desenvolvido Por um ex-jogador De futebol dinamarquês Há 12 anos Marina conversou Com os professores E as crianças Para uma educação De qualidade Ela defendeu A escola em tempo integral E a valorização Dos professores Marina também falou Sobre a importância Do esporte Na formação dos jovens Acreditamos muito No esporte Como uma forma De ajudar No desenvolvimento Da criança Tanto no seu Rendimento escolar Quanto nas suas habilidades Nas suas relações Umas com as outras Melhorar A capacidade afetiva Emocional A disciplina Das crianças O candidato do PSDB Geraldo Alckmin Também fez campanha Em São Paulo Pela manhã Geraldo Alckmin Deu uma entrevista A rádio CBN Ao G1 Ele prometeu Reduzir impostos Para atrair investidores E assim reaquecer a economia Depois da entrevista Geraldo Alckmin Visitou este hospital Filantrópico Que por mês Interna mais de 2.200 pacientes E atende mais de 5 mil pessoas No pronto socorro É o maior hospital Da zona leste De São Paulo O candidato do PSDB Cumprimentou as freiras Que administram o hospital E visitou alguns setores Ele prometeu Abrir 24 mil leitos Em todo o país Que segundo Alckmin Estão prontos Mas não funcionam Dá para fazer de maneira Rápida E colocá-los a serviço Da nossa população Depois melhorar a gestão Prontuário eletrônico Telemedicina Integrar em rede Para poder atender melhor E o paciente Ser atendido mais depressa Diminuir fila Fazer mutirões Como de catarata No fim da tarde Numa entrevista A Rádio Globo Ele falou sobre o preço Dos combustíveis E defendeu que os reajustes Passem a ser mensais O candidato Jair Bolsonaro Do PSL Passou o dia Em Brasília Jair Bolsonaro Que é deputado Passou o dia No Congresso Ele foi a comissão De agricultura e pecuária Da Câmara Que discutia A cultura do coco Defendeu a união Dos ministérios Do meio ambiente E da agricultura Para segundo ele Ajudar o produtor rural Ao responder Sobre o fraco desempenho Da indústria Disse que é preciso Reduzir a burocracia Na economia É desburocratizar É diminuir encargos Trabalhistas É tirar o Estado Do cangote De quem está produzindo É jogar pesado Na questão da violência Porque com violência Não há economia É fazer comércio Com o mundo todo Buscar fazê-lo Sem o viés ideológico É uma infinidade de medidas Tem que ser tomada O candidato do PSL Disse ainda Que se eleito Pode privatizar Mais de 100 estatais Mas vai manter Algumas em áreas Estratégicas Banco do Brasil Caixa Econômica Parte da Petrobras E as empresas Que geram energia Não seriam privatizadas O candidato do Podemos Álvaro Dias Escolheu São Paulo Para fazer campanha Hoje Álvaro Dias Visitou o Centro Comercial De São Miguel Paulista Na Zona Leste Paulistana E cumprimentou eleitores Essa é uma das regiões Mais populosas Da capital paulista Formada em grande parte Por loteamentos Irregulares Álvaro Dias Disse que se for eleito Pretende legalizar moradias Em todo o país Nós vamos fazer Um grande programa De ação social Entregando documentos A 5 milhões De brasileiros Que terão A sua casa própria Terão acesso A saneamento básico A coleta de lixo A água tratada Nós estaremos investindo No indivíduo Como cidadão O candidato também disse Que vai fazer Uma reforma tributária Isentando o imposto De renda De todos os brasileiros Que ganham Até 5 mil reais E que vai isentar De tributos Os medicamentos genéricos Para que eles cheguem Mais baratos À população À tarde Álvaro Dias Viajou para Teresina Onde se encontrou Com aliados políticos E eleitores O Ibope Emitiu uma nota Nesta terça-feira Sobre a pesquisa De intenção de voto Na eleição presidencial Que estava programada Para ser publicada Hoje Aqui no Jornal Nacional Diz a nota Do Ibope Abre aspas O Ibope Registrou no TSE Dia 29 de agosto Cinco dias antes Da data de divulgação Como prevê a lei Pesquisa eleitoral Sobre a intenção De voto Nos candidatos À presidência Da república Sendo os contratantes A TV Globo E o jornal O Estado de São Paulo Naquela ocasião O PT Havia solicitado O registro De Luiz Inácio Lula da Silva Como seu candidato E aguardava Definição A respeito Do Tribunal Superior Eleitoral Por esta razão Como fez em pesquisa Anterior O Ibope Registrou no TSE Pesquisa com Dois cenários O primeiro Com o nome De todos os candidatos Com registros Solicitados Ao tribunal Incluindo Lula O segundo Com o nome De Fernando Haddad Candidato a vice-presidente Na chapa do PT Apontado como Eventual Substituto de Lula Em caso Do então provável Indeferimento De sua candidatura E prossegue A nota Do Ibope Ocorre que Na madrugada De sábado Dia 1º De setembro O plenário Do TSE Sem aviso prévio De que julgaria o feito Indeferiu o registro Da candidatura De Lula E proibiu Que o ex-presidente Participasse Como candidato De atos De campanha Ou da propaganda Eleitoral No rádio E na televisão A corte determinou Também que o nome De Lula Fosse retirado Da urna Eletrônica E concedeu 10 dias Para que o PT Indicasse Novo candidato Diante disso Na manhã de sábado Antes da realização Da pesquisa E para estar De acordo Com o julgamento E as determinações Do TSE O Ibope Não pesquisou O cenário Com Lula Diferentemente Do que constava Do registro Da pesquisa Aplicando apenas O cenário alternativo Tendo Haddad Como candidato A intenção Do Instituto Segue a nota É obter O aval Do TSE Para divulgação Do resultado Dessa pesquisa Com a mencionada Adequação Foi o que o Ibope Fez hoje Até o momento Porém O TSE Não se manifestou Sobre a questão Razão pela qual Em respeito A lei O Ibope Não liberou A pesquisa Para divulgação Tão logo O TSE Se pronuncie A respeito O Ibope Informará O público E consoante Com a decisão Da corte Liberará Ou não Os resultados Fecha aspas Que Brasil Você quer Para o futuro Meu nome é Alex Tomás Estou falando aqui Da Foz do Rio Paraíba Por vista Para a cidade Lucena O Brasil que eu quero É um país Em que possamos Ter um equilíbrio Entre a preservação Do meio ambiente E o crescimento econômico Sou Aline Debrasse Da cidade de Ilhota Santa Catarina Nosso Brasil Está doente E ele precisa De cura Com maior participação Da população Poderemos mudar O rumo Da nossa história Eu quero mais respeito Mais igualdade E acima de tudo Mais justiça Me chamo Juliana Savarez Bortolim Sou de Campinas do Sul O Brasil Que eu quero Para o futuro É um Brasil Onde os políticos Olhem mais Para o povo brasileiro Que trabalha E sustenta esse país Precisamos de mais saúde Educação E segurança Precisamos de ligação Asfáltica Chega de corrupção O povo brasileiro Está cansado Eu me chamo Vandicle Alencar Sou de Caridade do Piauí E o Brasil Que eu quero Para todos É esse aqui Com crianças Brincando na rua Sem nenhum tipo De violência Sem nenhum tipo De assédio Sem nenhum tipo De pedofilia É esse Brasil Que eu quero Para todos Meu nome é Miguel Agostini Falo da cidade De Camargo Rio Grande do Sul E o Brasil Que eu quero É um Brasil livre Igualitário Libertário E fraterno Que nossos campos Seras Litoral De todas as plagas Deste país Expressem sua prosperidade No coração E nas mentes livres Como nossos ancestrais gaúchos Nas lutas Pela liberdade Manda o destino Para a cidade De Camargo Rio Grande do Sul No Brasil Que eu quero Manda o seu vídeo Para a gente Ele vai aparecer aqui No Globoplay Na página do JN E em g1.com.br Barra Brasil Que eu quero Tudo junto O Jornal da Globo É depois de The Voice Brasil Boa noite Boa noite Até amanhã O Jornal da Globo O Jornal da Globo Boa noite Descubra as fragrâncias Mais fortes E intensas